Música Salve pessoal, Torres Tortas, hoje é o nosso destino, a gente vai pular aqui, antes que eu demore muito pra cair, o pessoal cai na vantagem Nosso destino hoje é Torres Tortas, a cidade que eu mais gosto em Fortnite, porque é onde rola mais treta e tem o maior loot do game Então vamos lá, o problema é que, né, cai gente pra caramba, problema não, eu gosto que caia bastante gente, porque tem ação, não é aqueles caras que caem, ah, caí lá longeão, não sei o que, não, eu gosto de cair aqui no meio da galera Tem duas shotguns aqui, três Beleza, me dá a minha shotgun, cara, nem pense em pegar Nem pense Nem pense em pegar a minha shotgun O que eu preciso fazer Vou usar o setup duas shotguns aqui, cara O cara entrou aqui, ó, se liga Alô pra você Carlos mandou, abraço Vou pegar essa shotgun aqui, pra não dar loot pra ninguém, tá ligado O que eu vou usar por agora, já que eu estou com uma pump verde E uma tática azul Hum, eu vou pegar essa aqui Vou pegar essa E essa Deixa eu arrumar aqui rapidão, guys Pera aí Beleza, não Aí, agora sim Eu consigo Usar a maior potência da minha pump Se eu fizer isso aqui, velho Tem baú aqui em cima Mais uma shotgun Nossa, o loot aqui foi bom, hein Eu já reparei que o loot quando você joga Ó, o loot quando você joga solo É muito melhor do que o loot quando você joga É... Squad Muito melhor o loot Desperto aqui Formar um pouco de madeira Opa Tá Ali o cara está na vantagem Ah, droga Consigo fazer um chão aqui? Consigo Como é, cara, de novo, cara? O que? Como assim, cara? Dois caras atirando em mim Não dá certo não, né? Aí é desvantagem, né? Caraca O que é isso, velho? Será que os malucos estão bravos, mano? Ah, não pega aquele agora, não Estou mais interessado em um shieldzinho O pessoal está se entretando lá Existe um shield, velho Ali, vamos dois Estou sem madeira Para variar Já vieram aqui também Beleza Ser importante Pegar esse pouquinho de madeira Esse pouquinho Que pode te salvar Olha o maluco ali, ó Entrou na casa Olha que foi por baixo Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Droga Vem aqui Volta aqui Vem agora, velho Tem saída por lá? Acho que tem Ela está aqui ainda Eu acho que ela me viu Ela está me esperando Ó, tem um cara vindo aqui Tem um cara aqui, velho Tá em cima? Cadê? Cadê o cara, velho? Cadê esses malucos, velho? Escuto 50 passos Eu não acho ninguém Sou sem estilo Vai dar muito ruim Isso aqui, velho Vou voltar lá Passou um cara aqui Que eu vi, velho Ou ele É iniciante Ou ele joga Muito recuado, né? Ó Sobra as escadas não, mina Meu Deus Tá Tem mais cara aqui em cima Alguém construiu aqui por cima de mim, velho Ó Viu o pezinho dele aqui Tá Shotgun aqui Meu Deus, cara Que bando de cara cagão Vem pro fight, velho Sai do dentro da casa, mano Se eu vou ficar aí Então fiquem aí Olha ali, ó Me destrago ali Deve estar ali embaixo Vigiando, velho Ah, não põe a cara não, velho Bom Whatever Vamos pra Pro próximo fight aí Quando o cara tá na vantagem Eu não vou pra cima dele Nem ferrando, velho Tem cara aqui embaixo Fora, rapaz Me dá um shield Me dá um shield É aquele que Dois shield você tem? Muito obrigado, cara Muito obrigado Vou usar essa aqui Tá com dois também Nossa Você tava com loot bom, hein, cara Que mais que ele tem aí Ele só não tem um rifle bom, né, velho Rifle de assalto Ah, tem sim, ó Meu amigo Aí sim, cara Famoso i-loot Fechando pra cá Então eu vou Correr meio pra safe aqui Eu vou trombar alguém nesse meio de caminho Com certeza Tô sem madeira Que é um problema grande Bem grande Diria eu Meu Deus Não é em mim Beleza Treta entre você Beleza Já Irei mudar ali A pedra Porque eu tenho mais pedra O que eu me lembro Nessa casa aqui embaixo Tinha um jump Se é que não já pegaram Vou lá pegar Tá aqui ainda Tá aqui ainda Beleza É isso aí, guys Estamos na safe Olhar aqui De leve Lembra que tinha gente ali? A gente pode tentar voltar lá Cara Sua play é essa? Sua play é essa, cara Sua play fica em cima de casa Atirando Aquele cara tá na safe ainda Cara Esse aqui é triste Eu não vejo ele daqui Posso tentar ir lá buscar ele? Posso Provavelmente Vai ter trap no caminho Provavelmente Estarei sendo burro? Com certeza Mas Tem baú aqui Você escuta o cara, né Eu vou voltar, guys Porque eu tô fora da Eu tô Tá aqui, ó Meu parceiro Eu tô Eu tô fora da Da safe Então Ele vai ter que vir pra mim Vou subir esse morrinho aqui, galera Não tem sniper, mas Pelo menos tem uma M4 Azul Opa Olha lá Tem cara em cima da casa Vocês viram, né Tem 16 caras vivos só? Nossa Bem pouco Olha o louco lá Pulou Ele tá descendo Tá Consigo ver ele daqui? Tô com medo de tomar um teca de sniper, velho Essa aqui é a true Tá Se ele for subir Tem que subir por aqui Olha Que isso, cara? Meu Deus Tirou meu shield ainda, cara Droga Não queria ter perdido o shield, velho Não mesmo Cara, também tava passando fome Não tinha nada Não, não Tem cara em cima de mim aqui, velho Meu amigo Tem cara aqui, ó Ó Toma Esse é shield Galera, eu vou dropar pump, tá? Desgraçado Tá vindo bagulho em mim, ó Beleza Manda mais Manda mais aí, parça Beleza Beleza, guys Agora é o seguinte O bagulho fechou pra água O cara tá ali, ó Ó lá O bagulho fechou pra água Eu não vou pra água, né Vamos tentar correr pra safe, mas Ó Deixa os caras tretando lá, velho O pé desse morro aqui tá na safe? Não Só a parte de baixo Opa O que vocês tem aqui de bom? Mini shield E só Uma trapzinha Quanto esse mini shield é? É um só Então eu não comprei se levar Vamos correr Para a safe E fugir da tempestade Tem cara embaixo Eu não estou com medo Tem cara em cima também Se tiver cara embaixo Talvez dê pra eu matar ele Vamos ver Tem cara aqui sim, velho Cadê você? Caraca, mano Esse é um do morro? Lá embaixo Não sei onde o cara tá não, guys De verdade Os caras tão aqui, será? Que escada é essa que o cara fez, velho? Entendi Foi nada Dá um tempo aqui Para ver para onde vai fechar Aí a gente começa Pensar no movimento Nossa Fechou Para a água De novo, cara Eu vou dar a volta aqui, galera Eu quero pegar Aquela parte maior Da safe Tá vendo ali, ó Parte de cima Porque Se eu correr reto Em direção à linha branca Eu vou para a menor parte Fora da água Entendeu? E eu não quero isso Quero correr para Onde tem terra Para a gente poder construir Eu tenho cinco caras só Bem pouco, né? Não consegui achar muita gente, não Quer dizer Eu achei alguns, né? Não deu muito bom Eu vou subir aqui nesse morro E Esperar Dar mais alguns segundos Aí eu desço ali para O cara aqui Dentro da casa Ele está dentro da casa Acabei de ver Vou esperar aqui, galera Ele não está me vendo Espero que não veja ninguém das costas, né? E... Bom Vou fazer uma construction aqui Só para Dar uma Certa Proteção aqui das costas Quero ver ali embaixo Aquele cara está ali Ó Como eu estou meio perto da safe Eu estou de boa Tá ligado? Posso ruxar lá O que vocês acham? Eu vou ruxar lá, galera Eu vou ruxar lá Foda-se Eu acho que ele não me viu Olha ele, ó Beleza Não vou nem lutear ele Estou afim de tomar dano, não Ah O que a gente faz agora? A gente corre para a safe aqui Faz uma basezinha Que é o que temos para hoje Correto Correto Fazer aqui Bora Meio cedo Talvez O que? Entendi porque não construiu ali Opa Ah Percebeu de alguém Tem um drop ali Eu não vou naquele Ah, fechou Meu Deus Fechou lá do outro lado ainda Fechou para cá, ó Vamos dar um tempo aqui Tem quatro caras vivos Opa Cadê você? Ah, ele está lá na sua casa Meio da água Eu não consigo, velho Eu vou sair daqui Porque eu não estou na safe Tá ligado? Então Não tem porque eu ficar aqui por agora Eu vi o cara Olha ele lá na casa Vou fechar aqui nessa casa Bom Eu estou perto do airdrop E aí, cara? São bravos comigo mesmo, hein? Caramba, velho Os caras Beleza Vou pegar isso aqui Ah, beleza As carasinha gold É o que a gente precisava Tá ligado? O que a gente precisava Agora eu vou correr aqui Para essa casa Constrói aqui, Lucas Caraca, maluco Você teve sua chance, velho O jogo não quer construir aqui não, velho Agora eu construí Beleza O cara teve a chance dele ali, velho Teve a chance dele Tem mais um só, guys Tem mais um Eu vou fazer um pouquinho mais alto Que eu não sei onde o cara está Tá ligado? Vamos ver Tá ali, será? Já achei você Achei você já Uhuhuhuhu Opa É nóis, molecada 8 killzinhas Gameplay Ao vivo Para vocês De Fortnite Confesso que eu Não sabia se eu ia ganhar Confesso mais ainda Que essa é a minha primeira Vitória solo E tem jogado mais dupla Esquadrão Foi bem legal Observações sobre essa partida aqui Jogar solo É um pouco diferente Né? Porque Você mata mais rápido Só que consequentemente Você também morre mais rápido Né? Tentei fazer uma gameplay Entre Agressivar De uma forma mais cautelosa Né? Porque Como falei Solo Você toma um teco Você morre Não tem como Te erguerem Mas foi bem legal essa partida E tô feliz Por essa vitória Né? Primeira vitória solo É nóis Tamo junto Espero que vocês Tenham gostado Dessa gameplayzinha Vou ficando por aqui Deixa seu like nesse vídeo Se você curtiu Se inscreva no canal Marque o sininho E passa Para seus amigos Que também Jogam Fortnite Para acompanhar o canal E saber mais Sobre o joguinho Beleza? Foi no Nessa Muito obrigado E fui! Tamo junto! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL